E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo, dessa vez tentando montar o ritmo do Chicão e do Piseiro que me pediram pra caramba. Então vamos lá, eu já separei uma música aqui pra gente ter referência do ritmo, né? Eu peguei aqui um ritmo do Bill do Piseiro que eu já tinha montado e eu vou montar por cima, né? Que eu vou aproveitar algumas coisas que já tá aqui, que é melhor que a gente não perde tanto tempo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi dar uma analisada no ritmo, né? Eu vi que... Bumbo é do Yamaha, né? Essa caixa aí... Tem uma caixa de Piseiro junto e tem essa caixa mais... É a caixa cachorro que fala, né? Que é tipo a caixa que Tarsísio usa. Eu vou usar a mesma que eu já tenho aqui, né? Do Tarsísio, que eu não vou passar nenhuma Wave pra dentro do meu pé, que já vai ser o que tá aqui mesmo. E a gente vai ter que improvisar em cima disso. E vamos lá, né? Então vamos colocar Bumbo, Caixa, Chimbal e vamos ver como é que fica. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no Chimbalzinho aqui. Parece ser assim. Eu vou colocar assim qualquer coisa, depois eu coloco mais um swingzinho nele. Calma aí. Vamos lá. Beleza. Vamos ver como é que é essa caixa aqui. Bumbo, 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 Bumbo. E ela tem muito volume no ritmo. Deixa eu tirar esse reverb aqui. Vamos fazer esse truque aí. Pra ela chegar mais alta. Mais alta, porque ela no ritmo ali, ela é bem alta, cara. Aí, burrão. Aqui, ó. Vamos voltar para a parte principal. Vamos botar essa caixa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Isso é chicano. Isso é chicano. É tipo isso aí. Calma aí. Vamos ver se tem uma percussão. Se tem alguma coisa aqui. É, eu não consigo ouvir se tem uma percussão aí. Mas eu vou colocar. Aquela coisa, né? A gente vai dando uma modificadinha no ritmo. Essa percussão não ficou legal, não. Então, sai percussão, sai tudo. O ritmo é limpinho mesmo. Deixa eu salvar logo isso aqui. Deixa eu tentar ouvir como é que é esse baixo aqui. Parece que é só marcando. E o baixo é bem, tipo, meio slap. Tipo do Bill mesmo. Acho que é tipo isso. Me parece ser isso. Já já a gente faz um teste. Eu vou deixar a guitarra que eu já tenho aqui no ritmo do Bill, do Piseiro, que estava antes, né? É a mesma guitarra. É a guitarra do teclado mesmo. Ela é retinha. Não vou mexer. Não vou colocar outra. Um strings que tem aqui já no ritmo. Eu vou colocar aquele velho órgãozinho, né? Que a gente já está acostumado a acompanhar. Eu vou colocar aqui por minha conta. Não tem no ritmo, mas eu vou colocar. Só para dar um pouco mais de harmonia no ritmo, né? Eu vou colocar aqui também um pianinho elétrico. Para ele fazer isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui eu abro o pan deles dois e vai ficar incrível. Eu boto um para um lado, completamente para um lado, o outro completamente para o outro lado. Baixo o volume dos dois. Beleza. Ah é, tem uma sanfona. Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui. Talvez tenha rolado, né? Talvez. A gente vai testar isso aí ainda. Pela minha cabeça, eu acho que o ritmo é mais ou menos isso aqui, cara. A parte principal, né? Então, aqui a gente tem a variação principal do ritmo, né? Eu coloquei bateria, baixo. Botei sanfona, botei um órgão, botei um pianinho. E já tinha guitarra aqui e um string. Então é mais ou menos isso. De acordo com a minha cabeça aqui, né? Vamos ver se realmente está legal. Deixa eu copiar para as outras variações aqui, já para adiantar esse processo. Beleza. Copiei tudo para as outras variações também. Deixei tudo igual. E aí, a partir disso aqui, a gente vai fazendo as diferenças, né? Vamos fazer a viradinha do A. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ah, beleza. É igual a do... Do Bill do Piseiro, normal. Começa logo com essa caixa. Rapaz, velho. Que diabo. Botei um timbal aqui só para poder... Me guiar, né? Vamos ver aqui agora. Não tem prato. Cara, o que está acontecendo com os ritmos de hoje em dia? Que não tem mais prato nas viradas, né? Eu vou botar. Nem que seja um baixinho aqui, mas eu boto. Ah, ficou fora do... Ficou fora da entrada da virada. Tem que ser no final. Vamos lá. Aê, caramba. Foi. Rapaz, que dificuldade para colocar o jazz de um prato numa virada, velho. Vamos no fio 2, que é bem parecido, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Fio 2 também é bobeirinha. Vamos copiar do 1 e dar uma modificadinha, que é a mesma coisa praticamente. Tem um bumbo. Começa com um bumbo. Beleza. Vou botar com a esquerda. Não tem esse chimbal ali, mas eu estou colocando. Tem um baixo, tem acompanhamento na virada, mas já sabe que eu não coloco acompanhamento em viradas, né? Então... Vai ficar isso aí. É só isso aí que eu vou botar. Mais nada. Vamos ver aqui pra frente. É só isso. Eu vou botar um chimbal junto. Não. Beleza. Pronto. A virada é só isso mesmo. A virada é simples e objetiva. Vamos em mais uma. É isso aí. É o que parece. Vai ficar assim até então, né? Pronto. A variação 4 basicamente é só um chimbal e o resto é acompanhamento, né? Mas eu vou colocar isso aqui, ó. E vou colocar também outras coisinhas aqui. Isso aqui tem na variação inicial aqui. Essa gota d'água aqui, ó. Essa gotinha d'água tem na variação inicial. Eu vou colocar aqui também, ó. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vou colocar isso aí por minha conta. Não tem ali na variação ali, mas eu quero colocar. Acho que vai ficar legal. Tranquilo e calmo aí. Até então. Bem, na variação 3 aqui, tem uma parada que é diferente, viu? Eu vou tentar fazer aqui pra ver. Tem essa caixa aí. Essa caixa é do próprio Yamaha, viu? Beleza. Deixa eu ver aqui. Não tem baixo aí. Não tem baixo. E eu vou tirar o órgão e as paradas. Deixar só a guitarra e a sanfona aí nessa parte. A guitarra tá baixa. Pode chegar mais. A guitarra é alta desse ritmo. Porra, levei um choque aqui. Beleza. Aqui na 2, eu baixei outra música aqui. E vou colocar algumas coisinhas aqui que eu ouvi. Vamos ver. É, isso aqui vai pra cá. Então, galera, eu acho que o ritmo tá pronto. Eu acho. Eu copiei aqui a virada 4 pra intro 3 e foi. Eu acho que o ritmo tá pronto. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do ritmo, né? Foi meio adaptado, assim, com as coisas que eu já tenho. Mas eu acho que dá pra tocar as músicas de boa, tranquilamente. Então, já deixa aí nos comentários o próximo ritmo que você quer ver aqui no canal. Opa! Uma pegadinha aqui. Então, galera, valeu. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Deixa um like que é muito importante. Ajuda demais. E até a próxima. Valeu! Fui!